O Senhor está perto da pessoa que o invoca Olá gente, mais um vídeo sobre o Salmo Responsorial pra você. Você que canta na sua comunidade, você gosta de servir lá na sua paróquia doando a sua voz para Deus, para os irmãos, através do Salmo Responsorial. E eu estou aqui pra ajudar você com mais uma melodia, tá bom? Então é o seguinte, o nosso Salmo Responsorial, o Salmo do 25º domingo do tempo comum O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Lembrando sempre que antes de fazer o Salmo, você lê primeiro todo o texto, você estuda direitinho a melodia, depois quando você começar a cantar, você canta a primeira vez o refrão, deixa a Assembleia repetir, você não repete, você fica quietinho, você fica quietinha, já prestando atenção como que vai entrar na Salmodia para as estrofes, tá bom? Então é o seguinte, primeiro você canta, depois a Assembleia, aí sim você começa a Salmodiar, tá bom? Então vem comigo, o Salmo, a melodia é a mesma da semana passada, tá bom? É o compasso 6 por 8, a tonalidade em Mi menor. Vem comigo então, vamos lá! O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias saberei de bem dizer-vos e de louvar o Vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir Sua grandeza. Agora só a Assembleia que canta, tá bom? O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda estrofe. Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor, é paciência, é compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura A Assembleia O Senhor está perto da pessoa que o invoca Assusto o Senhor em seus caminhos E santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca Ele está perto da pessoa que o invoca E de todo aquele que o invoca lealmente Toda a Assembleia cantando bonito O Senhor está perto da pessoa que o invoca O Senhor está perto da pessoa que o invoca Tá bom, gente? Esse foi o Salmo responsorial desse 25º domingo do Tempo Comum. E não se esqueça, você deixa aí pra mim os seus comentários, você deixa o seu like e outra coisa, se você porventura ainda não se inscreveu no meu canal, para um pouquinho o vídeo, não se esqueça rapidinho, clica ali em inscrever, tá? Inscreva-se, você se inscreve ali no meu canal e compartilha com seus amigos, fala pra eles se inscreverem no meu canal também para que possa alimentá-los com a palavra do Senhor, com músicas, com melodias, que é o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz de bom e com amor a gente também tem que transmitir aos outros. E é isso daqui que é o meu canal, tá bom? Pra você que gosta da boa música católica, com melodias bonitas, você que gosta de música, você que quer louvar ao Senhor, servir ao Senhor, aprender a cantar, tudo isso tem aí no meu canal, aproveita, aí mesmo aqui no meu canal tem umas diquinhas também de canto, então corre lá, técnica vocal, tá bom? Um grande beijo pra você e não se esqueça de se inscrever. Ana Valkyria, oficial. Um beijo! São momentos de graça e luz Um momento se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá o amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Lá o amor aonde está ansied Face O amor aonde está Corinthians